E aí galera, beleza? Aqui é o Narrador Lesado. E hoje eu vou mostrar pra vocês a rota que eu faço aqui com Ophelia na jungle. E vamos lá, vamos ver o que vai dar isso daqui. Ophelia é o único jungler que ela demora mais pra upar level 6. Mas isso na verdade não importa muito porque ela é o típico jungler que tem a função principal de gank. Então dificilmente você vai farmar com ela e você vai upar level 6 rapidamente e ficar com aquele GPM bem alto aqui no começo do game no caso. Early game sim, com 3 creeps, aí sim ela upa bastante rápido. Mas aqui no começo é meio complicado. E o segredo pra se jogar com ela é você gankar bastante. Mas existem aqueles games que às vezes não dá pra você gankar. Por exemplo, se vier, sei lá, um Bubbles e um Mage Ben aqui no top aí, fica embaçado de você matar ele. E nesse tipo de game você tem que upar na jungle o mais rápido que der e tentar um gank em cima do mid lane. E por isso que eu tô fazendo esse tutorial aqui pra mostrar qual a rota que eu faço aqui e pra mostrar pra vocês aqui o jeito mais rápido de se upar level 6 com o Ophelia. Só daquilo que eu falei, você provavelmente não vai conseguir upar tão rápido assim quanto com os outros heroes. Ficilha lá meu não! Infelizmente aqui perdemos o estaque, o Slapped joga dando TAB nos monstros, só que dando TAB não, dando CT1, CT2, ele coloca na memória os scripts, só que eu jogo dando TAB, não parecido com o jogador desse jeito. Help on the way! Donua! Call the wine. We shall run. Let's go. Sikkim. On the hunt. Call the wine. We shall roam. Onward. On the hunt. Who needs help? On the hunt. Let's go. We shall roam. Let's go. Let's go. Let's go. On the hunt. Call the wild. One of your structures is under attack. Help on the way. On the hunt. Call the wild. Call the wild. On the wild. On the hunt. On the hunt. On the hunt. Stay calm. Call the wild. Call the wild. Call the wild. For new earths. Who needs help? Let's go. Follow me. Call the wild. 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 Uma imagem Vem para a nova terra. Faz tanto tempo que eu não jogo de Ophelia aqui que eu to anubando pra caramba. Segue-me. Deflate-os. Deflate-os. Quem precisa de ajuda? Vamos. Ataca-os. Uma das suas estruturas está sob ataca. Quem precisa de ajuda? Beleza, pegamos o level 6 aqui antes dos 6 minutos. E é essa rotação que você tem que fazer, cara. Essa... a rota que você tem que fazer. Rota simples. Não tem nada de difícil aqui. Que você precisa fazer. E aqui você já tá com o kit gank já, hein? Em um game normal. Quer dizer, em um game normal eu teria gankado já com o primeiro touro já, na verdade. Porque você... com Ophelia você tem que gankar bem cedo. Level 2, level 3 você já tem que tá gankando já. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E... fui!